Carnaval é alegria, carnaval é folia, carnaval é na Lagoa TV, nota 10. Cobertura 2018, oferecimento... Pousada em Lavanderia da Lagoa, a sua casa em Tapes. Faça sua reserva pelo telefone 3672-4363. Restaurante Carmelo, quinta, sexta e sábado, seu jantar é na rua... Flores da Cunha, número 150. Lojas Irmãos Guimarães, vendas e assistência técnica de celulares. Seu celular estragou? Ligue 3672-3125. Loja exibida. Dos pés à cabeça, você é exibida sempre. Avenida Cisbrasil 602. Pizza Cone, pizza, petiços e... E chopp gelado para a sua noite em Tapes, tela entrega pelo telefone. 99580-0240. Estúdio SS, quer se sentir uma estrela? Cirlei Souca, cuida dos seus cabelos. Marque seu horário. 3672-1355. Maisonvi, para mulher com estilo e personalidade. Avenida Cisbrasil 429. Inovar assessoria contábil. Segurança na gestão da sua empresa. E tranquilidade na sua vida. Ligue. 99843-5730. A dobra ao papel! Nós somos a resistência do samba! Canta! Canta, meu api! Lá, 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 lá. Que saudade que dá! Eu quero ter você samba! Com a habitude e ouro vamos homenagear! Esses gigantes guerreiros que pro nosso samba fizeram história! Esses gigantes guerreiros que pro nosso samba fizeram história! Eu quero ver você sambar! Com a habitude e ouro vamos homenagear! Esses gigantes guerreiros que pro nosso samba fizeram história! Esses gigantes guerreiros que pro nosso samba fizeram história! O vaquinho é pelo quilombola pelas crianças e projetos sociais! E por essa perda a cidade chora! Chora, meu cavalo! Paz, corte, bateria! Vem o apelidiano, traz amor e alegria! Nesse carnaval a mensagem é de paz! Mais justiça e compaixão, amor, eu quero mais! Vez a parte na avenida, canta o pavilhão! Esse é o hábito de ouro, faz amor e união! Eu tenho um fascista! Anda eternizado, fascista, nota 10! E alegria da cabeça aos pés! Saco de arquibancada, fez a massa a delirar! Dançava e cantava e não parava de sambar! Olha quem vem aí! Olha quem vem aí! É o tio Lili, cronometrando a passarela! Tem bacharel no samba, olha que emoção! Marcão, Antônio, Pilgrim, Marcão! Advogando os mais necessitados! A pinto de ouro era sua paixão! Tem bacharel no samba, olha que emoção! Marcão, Antônio, Pilgrim, Marcão! Advogando os mais necessitados! A pinto de ouro era sua paixão! Vamos lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri